Olha aí galera, começando mais um videozão aqui no canal, se você não é inscrito já se inscreva aí E se liga, pega esse Escort, me diga aí, quando que você vê um Escort hoje em dia, nesse estilo, nessa pegada e com esse cuidado É galera, e ele é do nosso parceiro, Leandro, fala aí jovem, tudo certo ou não? Se apresenta aí para a galera Ah, eu sou o Leandro Vector Rocha, tenho 30 anos, tenho esse carro aqui já faz 8, 9 anos mais ou menos, foi meu primeiro carro Usava ele no dia a dia, e nos últimos 3 anos eu comecei a fazer o projeto mesmo, para valer, então está aí a máquina Que tal? Então o Escort foi o teu primeiro carro? É, foi o meu primeiro carro para uso, assim, no dia a dia, foi esse carro Caramba, cara Imagina, mas assim, a ideia desde o início sempre foi deixar o carro assim, como que foi? Cara, na verdade, eu sou apaixonado por carro desde criança, né Então eu sempre quis ter um carro legal, assim, um carro diferente E há uns 10 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais talvez, eu conheci o Stance Works, né E aí, quando eu entrei no Stance Works ali, cara, eu me apaixonei pelo estilo Stance E eu vi aquelas BMW, E30 com as BDS, e eu sempre achei a E30 um pouco parecida, assim, com o Escort Na questão do estilo, assim, sabe E aí eu falei, cara, eu acho que esse é o caminho, assim, sabe E então, eu sempre quis ter um Stance, cara Sempre quis ter, desde aquela época, assim, que eu vi um Stance pela primeira vez Eu falei, cara, esse é o meu estilo, tá ligado? Você já queria deixar, então, ele nessa pegada Exatamente Que louco E daí, assim, você pegou o carro todo original? Quando você comprou ele? Ele era bem diferente, né Ele era original na questão de mecânica, suspensão e tudo mais Só que ele tinha os para-choques, os retrovisores e outros detalhes na cor do carro O pisca aqui era branco Então, na verdade, eu deixei ele 100% original primeiro, né Eu fiz um projeto ao contrário, digamos assim Eu deixei ele 100% original E depois eu não gostei, cara Tipo assim, sabe quando você não está feliz com a parada? Sim, sim Aí eu olhava para o carro, era bonito pra caramba Todo original e tal Com as rodinhas 13, calota copinha, enfim Mas não... Fisca laranja, lanterna traseira Eu coloquei original com o login da Ford e tudo mais Mas, cara, eu não estava feliz, cara Assim, tipo... Você não olhava o carro assim Você não olhava para trás, tá ligado? Quando você fecha o carro e vai embora Sim, sim Aí eu falei, não, cara Isso aqui não sou eu, tá ligado? Não era a minha identidade Eu falei, não, cara Eu preciso fazer um stencilzinho aí, cara Fazer alguma coisa Colocar umas BBS Sempre que você tem a BBS É que a BBS fecha, né? Não tem, né? Aí a primeira que eu coloquei foi uma 15 tala 8 Com pneu 9550 E a gente fez a suspensão fixa esportiva na Maete Então ele já ficou bem bacana Aí a gente colocou o aerofólio Colocamos o abafador da Lusian Que tem até hoje E a gente foi mexendo aos poucos Coloquei os bancos recaros Mas antes era o original mesmo, né? Depois eu fiz eles Então foi fazendo... Foi fazendo aos poucos o carro Mudando cada detalhe Para deixar do teu agrado, né? É, exatamente O projeto é assim, cara Não adianta Nunca tem fim Você vai, mexe um detalhe aqui Outro detalhe ali Aí você vê uma coisa que está massa Mas dá para melhorar ainda, sabe? Então... Entendi, cara Não, é isso aí, cara Mas olha aí, galera Pega o Escort E chama muita atenção na rua andando ou não? Ah, cara Chama, inclusive Tinha um casal aqui Que eles estavam passando E eles pararam para perguntar Como que era o carro e tudo mais O que eu tinha feito Enfim Para ver mesmo O carro de perto Essas coisas Acontece bastante Hein? Você acha que já falou Quanto tempo mesmo você tem ele? Uns 8, 9 anos Mais ou menos 8, 9 anos E mexendo nele Desde quando pegou? Ah, cara Mexer mesmo, cara Assim, no primeiro momento Quando eu peguei ele Eu usava ele no dia a dia Então eu não mexi muito, assim Mas eu dei uma baixadinha nele Com as rodas originais Mesmo Só que um pouquinho mais baixo Aí Aí ele parou um tempo Aí eu curtia Tinha uma época Eu curtia muito track day Eu fui em dois track days com ele Aí no segundo Ferveu o motor Aí eu ia ter que fazer o motor Aí eu falei Não, cara Vou meter o motorzão Aí eu ia colocar o Zetec Mas acabou não dando muito certo Sabe? Ah, cara Demorou muito o projeto O carro ficou quase 3 anos parado Parado, parado mesmo Um bom tempo Ele acabou ficando no tempo Eu falei Não, cara Chega Aí eu falei pro mecânico Cara, vamos montar o original de novo Vamos deixar o original E aí depois a gente Avança aí É, exatamente Aí eu decidi deixar ele original Aí ele ficou 100% original E aí eu falei Não, cara Vamos fazer um projeto extenso Então, que é o que eu gosto Ei, já que você falou de mecânica Vamos mostrar o motor dele pra galera Vamos lá, vamos Galera Vou pegar a valetinha É Pensa no motor top Ele é injetado, né? Isso A gente colocou uma programável É uma Speeduino É uma injeção programável Open Source Ela é tipo Estilo uma Mega Então Ela é bem mais configurável E aí a gente fez Fez o motor inteiro Esse é um CHT Formula Não é o CHT original, né? Aí a gente fez Todos os coletores Aqui é de alumínio, né? Coletor de admissão É Com quatro bicos E O coletor de escape inox também Que ficou bem bonito Inclusive Pena que A manta esconde um pouco, cara Mas esse coletor é É top, cara Que top, cara E aqui na parte do cofre Você fez o cofre inteiro Foi tudo pensado aqui Cara, na verdade Não ainda O meu sonho ainda Que era fazer um air tank De verdade, né? Tipo, tirar tudo aqui Esconder tudo Jogar a bateria pra trás Enfim Mas aqui a parte do motor Foi tirado tudo fora, né? É, foi O motor O motor foi refeito, né? Então a gente Refez o motor inteiro Completo Aí a gente fez o Arrefecimento todo de alumínio Aqui Foi feito pela Leonel Radiadores Radiador também de alumínio Não sei se conseguem mostrar aí Mas Opa Aqui, ó Olha aí, galera É diferencial também E aqui é o reservatório É, o reservatório A partir da fria A gente decidiu fazer de alumínio Pra manter a estética Sim, sim Na pegada aqui Tem bem rico Na questão do alumínio, né? A tampa de válvula De época Do XR3 Então Nossa Muito bonito, cara E essas tampas aqui Isso aqui foi? Isso aí Quem fazia era o Bidu Aí ele O Tala 8 que vendia O Escort Tala 8 É um azulzinho? Isso Sei, sei Já vi já Vídeo dele Vendi isso aí Que top, cara Mas assim Injetado aqui Como que foi pra Pra injetar esse carro? Porque Não tem Escort injetado, né? Não tem a água pra CHT, cara Eu ser bem sincero, cara Eu não recomendo, cara Inclusive Tem muita gente que me pergunta Sobre o CHT injetado E tudo mais Como funciona Deu muito trabalho, cara Deu muito problema Demorou O carro ficou mais de dois anos parado Por questão disso, né? Ter que fazer cada pecinha Customizar tudo Fazer funcionar, né? Daí você fazia uma coisa E não funcionava como esperado Daí você tinha que mexer Então Assim, cara Eu acho que Questão custo-benefício Não vale muito a pena É mesmo Pro CHT, cara Infelizmente Sendo bem sincero Hoje eu não faria Se eu soubesse O tanto de trabalho que ia dar E o quanto que eu ia investir Né? Não compensou Eu hoje não faria Mas o carro ficou bem legal pra andar O carro ficou bacana Tudo, mas Não fica tão forte Tipo, fica Fica legal, cara O carro fica acertado Sim, se não é o que você esperava O investimento não compensa Exatamente Tipo, fica bom Mas não tanto Quanto poderia Entendi Quanto valeria A pena, entendeu? Compensaria, exemplo Sei lá, trocar o motor Exemplo Algo assim, né? Dá pra pôr um AP Por exemplo Um XR3 Que encaixa certinho, né? Tipo, não precisa adaptar nada É, tem várias opções Que dá pra você fazer Que você vai gastar menos E ficar mais forte Mas como a minha ideia também Não é ter um carro forte O meu carro Ele é mais exposição Digamos assim O importante é que o cofre Ficou bonito, né? Sim, né? O cofre aqui fechou Combinou Claro que eu não sei Se você vai ficar com essas rodas Mas casou certinho O carro tá perfeito, cara É, cara Assim, vai ser difícil Sair das taludas, né? Uhum É... Eu acho que Vai ser um trocado de roda Vai ser mais ou menos Esse estilo aí E as rodas? BBS, tala? É, 16 Talou 8,5 Essas rodas É um pouquinho mais raras Assim, né? É, isso que eu ia falar Porque você não usa BBS E aí Também um detalhe bacana Dessa roda aqui Que é bem exclusivo É esse Center Lock aqui Esse aqui foi feito Usinado pelo MK Rodas MK Wheels E foi feito Usinado pelo Michael lá A gente fez no modelo Dos Porsches Mais novos GT3 RS Inclusive a gente fez A gravação a laser Aqui Então ele é todo de alumínio É um bloco de alumínio Mesmo que foi Foi Trabalhado até chegar Nisso aqui Então é uma peça exclusiva Caramba É única Olha isso aí, galera Não sei se tá aparecendo Bem no vídeo aqui Mas ó Tem umas gravações aqui E ela Pra você abrir ela Ela funciona como se fosse Não, não Ela abre o normal Ela abre o normal Não fala fozinha aqui mesmo É mais estético mesmo Entendi Mas é diferenciado, né Porque o original Ele é tipo um plástico, né Não é? É um plástico, né Exatamente, é de plástico Aí a minha já tinha uma Que tava quebrada E tava meio feia Aí eu falei Não, cara Vamos fazer um negócio Bem feito E aí também eu mandei Na ataluda rodas Pra fazer a restauração dela E o polimento, né Então tipo A gente corrigiu Todos os detalhes da roda E fez o polimento Pra ficar nesse brilho aí Tá linda As rodas são O polimento das bordas, né No caso E as bordas delas São côncavas, né Isso, aham Olha aí, galera Não sei se tá aparecendo Dá pra ver bem Mas ela tem um detalhe Diferente, né E a marca dessas rodas São Você sabe dizer ou não? Não sei a marca Mas foram Foram importadas É, aham Mas pelo que eu sei Foi importado um lote Assim com não muitas rodas Mas deve ter, sei lá Não sei, 500 Não é tão raro assim também Sim, sim Mas é difícil De você achar no mercado Mas é difícil, né É difícil quem venda, tá ligado? Porque é uma roda bonita, né Pois é, cara Primeira vez que eu tô vendo Uma nesse estilo E esse aerofólio aqui, Leandro? Cara, esse aerofólio foi Foi engraçado, cara Porque na verdade Eu não queria pôr aerofólio no carro Aham Mas aí um amigo meu Ele tinha Tem uma Tem uma Lataria e pintura Que era do pai dele, né Então essa lataria Já tem uns 30 Eu acho Ou mais talvez E aí ele foi mexer no estoque antigo Assim pra organizar E achou esse aerofólio lá Daí ele falou pra mim Ah, quer ficar e tal Agora, né Mas é do Escort Ele é do Escort XR3 mesmo Claro, né Desse ano mesmo, né Desse ano Mas é uma peça bem difícil Vou parar pra analisar, né Eu acho que é Mas eu não tenho certeza Aí aqui, por exemplo Ela era furadinha A gente tampou os furos Pra ficar mais clean E a gente colou ela Não é parafusada, né Ah, entendi Também é, digamos Um pouquinho Diferente assim Que top, cara E não sei Se é do XR3 também Porque eu não manjo Muita coisa do Escort Mas e esses Parabarros aqui Que você colocou Que deu uma encorpada No carro Esse aqui da frente É do XR3 MK3 Se chama botinha Do XR3 Inclusive eu ganhei De um amigo meu Queria agradecer O Paulo Meu parceiro aí Que me deu uma de presente Eu achei a outra E, cara Casou bem Também não é uma Peça que eu tinha A ideia de colocar Aí esse aqui Eu chamo a Mudflaps Que é Esse aqui é do New Fiesta Comprei no AliExpress Mas consegui adaptar Porque eu não achei Do Escort mesmo, sabe Ah E Mudflaps Já era uma coisa Que eu sempre quis pôr Assim Que eu sempre achei massa Porque ele dá uma encorpada Assim no carro Dá uma largada Não, e aqui Com a questão da roda larga E com o dianteiro E o traseiro aqui Nossa, parece que tem um Um Como é que eles falam? Ah, aquele Não é body kit não É tipo um É tipo um fender Assim, exemplo, né Como se fosse Pra encorpar aqui, né E tem o dianteiro também Né, tava olhando Tem o dianteiro também Olha aí, galera Top demais Parece que o carro É mais baixo Isso, aham Não, animal Top E tem também O dianteiro aqui, né Esse Esse leaper aqui Ele é um Chama bigodinho do XR3 É um bigodinho do XR3 Isso aqui é uma peça Que originalmente Ela é do XR3 Mas é bem rara E aí tem um cara Aqui de Curitiba Que ele faz em fibra Daí Aí eu comprei desse cara Em fibra É uma peça de fibra Não é de plástico Original seria de plástico Ah, tem dica Que você ganha já Uma estética do carro Ficar mais baixo, né É, exatamente Ganhando isso aí também Cara, muito gringo o carro, cara Nem parece que a gente tá no Brasil, né Olhando ele, né Você é louco, cara Não, top demais É, Escort tem lá fora, né Tem Tem, tem lá fora, né Mais na Inglaterra, né Foi envolvido lá, na verdade Foi tirado lá na Europa Então na Europa É um carro Não muito difícil de conseguir Assim, é um carro comum até Uhum Não, muito top, cara As lanterninhas originais, galera Ah É, essa eu coloquei depois também Uhum E a versão dele Escort e L Como que é Ele é o mais básico O mais top Ele é o mais básico de todos, cara É o mais pelado, assim, cara Tipo Tanto que ele não tem nem O limpador traseiro, né Que o XR3 tinha, por exemplo Hum É Ele é bem Bem basicão mesmo O A Aqui se for ver O vidro, ele é na maçaneta Né Então ele é bem básico mesmo, cara Bem Bem basicão É a versão mais Mais barata Mais em conta Ô, já que nós estamos na Na interna E esse volante pendurado aí Cara, então Vamos lá Esse volante Que é um Renault USA Ele é Veio lá da Califórnia Um amigo meu Trouxe pra mim E Cara Também Desde a época lá Do Stance Works Que eu acompanhava Sei lá Seis, sete anos atrás Que eu conheci a marca Comecei a seguir Aham E sempre quis, né Essa peça E aí um amigo meu Foi lá O Eduardo Inclusive, agradecer ele Ele foi pros Estados Unidos E trouxe pra mim, né Que tópica E esse cubo aqui Também é um cubo Bem diferenciado Também veio lá Dos Estados Unidos E Olha aí Só pra vocês Como que funciona Opa Pera aí Aí, ó Só que rato Só que o diferencial dele É Esse aqui, ó Ah Pra fazer um charme A hora que for colocar É o dingue, né Que lá na gringa É mais comum, né Que é um pouco mais raro, né Então É mais um diferencial, né Nossa, cara Top demais o volante O acabamento também Não tem nem o que falar, né É E o que eu gostei dele É, cara O acabamento é muito melhor Que os nacionais, né E também ele é mais acinzentado O material aí Combinou bem com o dos bancos Aqui Que é também tipo um alcântara Só que Cinza, né Não é preto Sim, sim É que você falou dos bancos E esses caros aí São do XR3 mesmo? É O banco é do XR3 Mas daí a gente Aí, que nem eu falei Antes ele era original Mas estava bem desgastado já Aí eu decidi fazer eles Aí eu falei com o pessoal Da Coro Center, né Que são nossos parceiros também E aí Comentei que eles Criam um negócio diferenciado, né Aí a gente começou E atrás Alguns materiais A gente foi pesquisando e tal E a gente conseguiu esse aqui Que é um Nobook Ele é tipo Tipo alcântara Só que na verdade Ele é o Coro de verdade, né Ele tem um efeito bem parecido, né Que é marcar assim O material, né Quando se passa a novo Sim, sim Ele é mais peludinho Digamos assim, né Louco, né E cinza escuro, né Que era o que eu queria Para combinar com o painel, né Que ele não é preto, né Sim, sim Ele está Está olhando certinho, né Exatamente Então tipo Todo projeto foi pensado Assim como um todo, né Então até pensei Uma época em fazer monocromático Comprei uns bancos marrons até Mas aí não ia combinar Aí eu falei Não, vamos fazer certinho Aí além disso A gente fez tudo Bordado aqui Fez essas costuras aqui Também mais clarinhas Para evidenciar, né Dar mais volume para o banco E esse tecido aqui Eu sempre quis algo nesse estilo Que agora me fugiu o nome Desse tipo de tecido Ele é um Tear Tear o nome Eu sempre quis um tecido Tear, né Que ele é tipo Costuradinho Assim e tal Sim, sim Ele lembra os do Gol GL Na verdade Esse aqui é do Voyage Do Voyage? Se não me engano É do CL, eu acho Não tenho certeza Mas eu acho que é do Voyage CL A gente até queria importar Um darre caro mesmo Só que ia demorar muito Ia ficar muito caro E aí a gente comprou Na Blast de tecidos Esse tecido aí Esse tecido aqui Que é do Voyage mesmo Mas daí combinou bem também Cinzinha com branco Ficou bem no estilo que eu queria Não, tópica A Manopla aí também É, a Manopla é uma da Ela é da Lotte Só que a gente Pintou de amarelo Pra combinar com a bolinha Da antena Que também é um detalhe Ah, olha lá Também é gringa Que tal, né O carro é brasileiro Mas tudo veio da gringa, né Ah, cara Eu É que tem Eu acompanho muito lá fora Eu tenho muitas referências Tipo Stance Works É I Love Best TV Enfim Várias outras páginas que eu sigo De Stance E eu via muita coisa lá fora E que eu Tipo Gostava muito Queria ter Então Aos poucos Conforme eu podia Isso aí é Desculpa Não, isso é normal Não é Não sendo o Covid Tá louco de bamba Acho que não é Então aos poucos Como eu podia Eu fui Foi montando Foi adquirindo essas peças, né Não, mas ficou perfeito Aí também pra fechar Assim eu montei Também o Toca-fita da Ford Ah, original Ford Desculpa aí, mano Não, capaz Olha aí, galera Tudo originalzinho, né É, o original Ford De época Eu acho que ele não é Do Scorch Inclusive Que eu já vi em Runge Algumas conheci Do Scorch Tinha os botões redondos Mas eu queria Com os botõezinhos quadrados Pra combinar mais Com o restante, né E lá tem uma Nan Da Fulltech Lá no cantinho, né É, aí pra gente Ficar de olho na mistura Foi difícil acertar o carro Chegar no acerto correto E agora a gente conseguiu O carro tá bem legal pra andar Mas demorou E aí, dá pra funcionar ele Pra galera ver no vídeo? Dá Porque Os escorteiros aí Que devem estar assistindo esse vídeo Essas horas devem estar chorando Olhando o escorte Olha isso aí, galera Top demais, cara E o motor nem se fala, né Top, né E aí, mas você pretende Deixar o original Ou Não vai querer mexer mais no motor Assim, pretende turbinar Algo do tipo Não, não, cara Eu já me incomodei demais Até agora Assim, eu acho que Eu vou parar por aqui Só quero que ele Continue funcionando Belezinha Pra mim tá ótimo Pra não dar, B.O. Exatamente Que louco, né Não, mas olha aí E parte de motor Assim que você fez Tudo que você falou Mas é tudo original É, cara A parte de dentro sim A gente montou Tudo original Só que a gente colocou Aí peças mais de qualidade Sabe Tipo virabrequinha A gente demorou Uns quatro meses pra achar A gente achou um original mesmo 025 Já retificado 025 Então ele era um standard Que foi retificado, né Aí também Os pistões A gente colocou Tudo metal leather Tudo peça de qualidade Sabe Foi refeito inteiro mesmo Entendi Foi retificado Tudo Ah, então o motor aqui Agora ela tem pro resto da vida É, exatamente Essa é a ideia A gente não falou da suspensão Suspensão a ar, né É, a suspensão a ar É uma Castor Kit Castor Black Não lembro qual que é exatamente O kit Comprei novo Tudo Falei, cara Também não quero me incomodar Com isso aí Vamos fazer Fazer o negócio top Então eu comprei Então eu comprei o kit pronto Também E quem montou Foi o Alisson Da F lá Em garagem Também agradecer ele Cara, porque Putz, cara Muito top O trabalho do cara Dá pra ver que ele faz Com muito carinho Deixou o fit Certinho Do jeito que eu queria Nossa, ficou perfeito É, então Daí Isso que foi o bacana Assim Um cara Que foi bem parceiro Alinhou tudo certinho, né E aí, galera Será que tá na medida certa Top demais, cara Não, o carro Não tem nem o que tirar E nem pôr Porque o carro tá perfeito Ha, olha aí, Curitiba Tá vendo ou não No meio da gravação, galera Lá tá chovendo aqui, não Ó, começou Eita, nós Jovem, mas antes que a chuva Já atrapalhou nós Mas estamos esquecendo De comentar alguma coisa do carro Ah, cara Queria só agradecer, né Primeiro adeus Assim, por Entendeu Os caras que abençoou Todos os caminhos Assim Que nem essa passagem aqui É Pedir E dar-se o ousar É Uma passagem que marcou Muito minha vida Porque lá atrás Eu sonhava com isso, né Eu era um cara bem simples E tudo Então É, tudo Eu tive que conquistar aos poucos Mas Deus foi abrindo as portas Foi abrindo os caminhos E possibilitou isso aí Colocou os parceiros certos No caminho Teve um momento difícil Que eu pensei em desistir Mas, graças a Deus Fazendo tudo certo E agradecer aos parceiros aí Que eu já comentei no vídeo, né O Carlos da Luziano Que foi bem parceiro É, também é um detalhe A gente não Olha aí, galera Diferenciado, né É, cara Esse cara É top, velho Desde o começo do projeto Faz uns três anos Tá aí, perfeito, cara Muito bom O material Eu acho que é isso, cara É, muitas bênçãos Assim, cara Assim, pra chegar nesse momento Não, animal Top demais Que Deus abençoe Parabéns pelo projeto Ficou animal E é isso aí Quando você atualizar ele A gente grava de novo Fechou? Fechou? Valeu, mano Então tamo junto Valeu Até a próxima Então é isso aí, galera Se vocês gostaram desse vídeo Já vai deixando o dedo no like Não esquece de se inscrever no canal Que todo dia eu tenho vídeo novo E agora fica uns takes Do Sporting A gente vai aproveitar Que a fio venda aqui Pode tomar pela raça de sport Não esquece de se inscrever no canal Não esquece de se inscrever no canal